Oi gente, tem barbante aí? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo dessa flor que se chama flor africana, tá? Eu fiz algumas modificaçõesinhas pra que ela desse certo no meu ponto, mas é basicamente a mesma coisa. Existem milhares de coisas que você pode fazer com a flor africana. No meu caso, eu tô fazendo pra transformar em um suplá. Então, aqui é um processo pro suplá, então eu tô gravando ela separada pra quem tiver em busca de uma flor rasteirinha, uma flor que você possa fazer aplicação num tapete, né? Até mesmo em suplá mesmo, onde você quiser, ela dá super certo. Eu tô utilizando aqui o barbante número 8 porque eu tô utilizando uma sobra de barbante. Você pode utilizar o barbante da sua preferência com a agulha da sua preferência. As cores que eu usei são terracota, bege e esse detalhe aqui que destaca as pétalas, eu fiz em cru, mas você pode ir aí fazendo nas cores que você achar que fica mais legal. Uma dica é que usar uma cor um pouquinho mais forte no meio e daí a flor você faz com uma cor um pouquinho mais clara e já escolhe antes de começar qual que vai ser a cor que você vai utilizar aqui no detalhe. Porque esse detalhe aqui, ele tem que ser feito de uma cor que vai destacar bem. Eu aconselho usar o cru ou o branco, mas você pode usar a imaginação aí e usar a cor que você quiser. Então, pega o seu barbante e bora crochetar porque barbante parado não vira crochê. Iniciamos a flor africana com o anel mágico. E dentro do anel mágico, a gente vai fazer uma sequência com dois pontos altos separados por duas correntes. Então, vou fazer uma, duas, pode fazer três correntes pra subir, um ponto alto. Aí eu faço duas correntes de separação, mais dois pontos altos. Mais duas correntes de separação, dois pontos altos. A gente tem que ficar aqui com seis repetições. Então, a gente vai ter duas correntes de separação, dois pontos altos, seis vezes. A gente vai ficar com seis repetições aqui. Então, já tenho quatro. Duas correntes. Um. Dois pontos altos. Eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco. Então, só falta uma repetição. Duas correntes. Dois pontos altos. Aqui assim. Agora eu vou fazer, chegando aqui ao final, já tenho minhas seis repetições, né? Eu vou fazer duas correntes de separação e já vou prender com um ponto baixíssimo na cabeça de ponto do primeiro. Já vou mostrar pra vocês, ó. Ficou assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fiz duas correntes de separação e já vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Fiquei com ele assim. Puxo aqui o meu fio inicial e ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntes. Aí aqui eu vou usar o barbante bege. Pra combinar com esse tom aqui que é um T, ele é um terracota, tá? Aí eu aqui com o meu barbante bege. Já inicio com o meu ponto na agulha. Em qualquer um desses espaços aqui de correntes, eu vou fazer dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Um lequinho, né? De dois pontos altos pra cada lado. Então, eu fiz um, dois, aí eu faço duas correntes de separação e no mesmo lugar eu faço mais dois pontos altos. Um, dois. Ó, fiquei aqui então com um leque de dois pontos altos pra cada lado, separados por duas correntes. Aí, sem fazer nenhuma corrente de separação, eu vou fazer direto um outro leque no outro espaço de corrente. Então, eu faço aqui. Mais um ponto alto. Dois pontos altos. Duas correntes. Dois pontos altos. Isso eu vou fazer na carreira toda, tá? Um leque em cada espaço de corrente. Sem fazer nenhuma corrente de separação entre cada leque. Então, vai ser dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos no mesmo lugar. E no próximo espaço de corrente, eu vou direto e já faço mais dois pontos altos. Pra formando um lequinho em cada espaço de corrente. Vou mostrar, terminar essa partezinha aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tá ficando assim, ó. Aqui eu tenho um leque no espaço de corrente. Fiz duas correntinhas de separação. E aí, quando eu vou começar outro leque no outro espaço de corrente, eu não faço nenhuma correntinha de separação. E assim eu vou fazer na carreira toda. Fiquei então com seis repetições, olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis leques. E daí, agora, nesse último leque, eu vou fazer direto, só prender aqui com um ponto baixíssimo. Vai ficar assim. Agora, eu vou fazer usando esses espaços de corrente da carreira anterior. Aqui, onde tem duas correntes que separam o leque. Então, eu vou conduzir o meu fio com um ponto baixíssimo. Até chegar nesse espaço. E daí, aqui dentro, eu já vou começar a fazer a pétalazinha da minha flor. Essa parte aqui, ó. Aqui dentro, então, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, tá? Então, já tô aqui com um ponto baixíssimo preso, né? Eu vou subir com duas ou três correntes. E daí, eu faço mais cinco pontos altos. Contando com essas correntinhas que eu utilizei pra subir, eu vou ficar com seis pontos altos. Dois, quatro, cinco. Faço, então, os seis pontos altos aqui dentro, né? Contando com os pontinhos de corrente que eu usei pra subir, eu faço mais cinco pontos altos. E agora, entre cada espaço, eu faço uma corrente e vou fazer mais seis pontos altos dentro do próximo leque. Dentro aqui do espaço de corrente da carreira anterior. Então, serão sempre seis pontos altos, uma corrente. Seis pontos altos, uma corrente. Em cada correntinha da carreira anterior. Já vou mostrar pra vocês novamente. Então, eu tenho aqui, ó, dois, quatro, seis. Faço uma corrente. No próximo espaço de corrente da carreira anterior, eu já faço mais seis pontos altos novamente. E assim, a gente vai fazer na carreira inteira. Seis pontos altos, uma corrente. Seis pontos altos, uma corrente. Até chegar aqui. Chegando, então, ao final da carreira, ó. Fiz seis pontos altos, uma corrente em cada espacinho. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação e vou prender com um ponto baixíssimo na primeira cabecinha de ponto aqui. Unindo, né, essa nossa carreira inteira. Vou focar um pouco melhor. Olha só. Unindo aqui a nossa carreira e já posso cortar o meu fio. Então, faço um ponto baixíssimo, passo o barbante mais uma vez e já corto o meu fio, que essa primeira etapa da nossa flor já tá prontinha. Agora, a gente vai usar um barbante que tem um bom contraste, que destaque bem aqui pra fazer esse detalhe que eu fiz aqui, tá vendo? Isso aqui é o que vai mostrar bem a nossa flor. Como eu tô utilizando aqui cores mais terrosas, né, mais neutras, eu vou utilizar o cru pra fazer esse detalhe. Legal dessa flor é que você pode usar sobrinhas de barbante. No caso, eu tô usando, ó. Usei a sobrinha desse do terracota. O bege é o que eu tenho mais, porque eu utilizei e vou utilizar bastante nas flores, mas os detalhes eu tô usando sobra de barbante. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o contorno em ponto baixíssimo. Então, só introduzo o meu fio em qualquer ponto, sem fazer nozinho, sem nada, tá? Só introduzo e puxo, um fio fica pra trás e o outro na frente, e vou fazendo ponto baixíssimo em cada ponto. Um ponto baixíssimo, dois pontos baixíssimos, três. Deixa eu ver se dá pra ver bem. Chegando aqui, ó, eu não faço nesse do meio, tá? Eu venho direto e faço um ponto baixíssimo aqui embaixo, é um ponto baixíssimo alongado. Eu vou fazer esse ponto baixo aqui no barbante terracota. Então, eu tenho aqui a carreira anterior, que tá feita em bege. Tenho aqui aquela primeira carreira feita no terracota e é aqui que eu vou puxar. Então, eu introduzo a minha agulha entre esses dois pontos altos, puxo bem, eu mantenho esse ponto aqui apertadinho e vou puxar somente o fio que eu tô passando aqui embaixo, ó. E passo por dentro. Repara se esse ponto não vai ficar muito frouxo. E aí, você tendo feito isso, você vem direto e já faz um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto. Ó, ficando assim. Se eu consigo acertar um pouco essa cor. Ó, vamos lá. Então, ficamos assim. Fiz o primeiro, vou fazer novamente um ponto baixíssimo no próximo ponto. Opa. Outro ponto baixíssimo no próximo ponto. Mais um ponto baixíssimo e vou fazendo um ponto baixíssimo em cada, né? Fala esse ponto baixíssimo aqui com a mão leve, assim, pra ele não ficar muito apertado e não deformar a flor. Certo? Fiz aqui em todos, ó. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixíssimos. E aí, eu vou fazer um ponto baixíssimo alongado de novo. Pego a minha agulha, introduzo no meio desses dois pontos lá da primeira carreira, puxo bem e finalizo o ponto baixíssimo. Olha, daí ele vai formando esse desenhinho aqui, ó. Fiz aqui, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto da base. Repara que eu tô pulando aquela correntinha de separação, eu tô fazendo no próximo. Então, aqui no meio sempre vai ficar um ponto sem fazer ponto baixíssimo. Porque, na verdade, é esse ponto aqui que a gente alongou. Ó, fiz mais um ponto baixíssimo, aí puxo um pouco, não deixa muito apertado pra flor não ficar torta. E assim você vai fazendo, ó. Ponto baixíssimo, ponto baixíssimo, até chegar lá naquele... Naquela correntinha de separação de cada pétala que a gente fez na carreira anterior. Ó, cheguei aqui, não vou fazer aqui no meio, né? Prendendo, vou fazer direto lá embaixo, ó. Deixa eu mostrar bem. Ó, fazendo aqui no meio desses pontos da primeira carreira. Então, é só puxar aqui pra baixo. Fazer a laçada e puxar o fio aqui pra cima. De novo no primeiro ponto. Olha só, ele vai ficando certinho. Tá vendo? Você tem que puxar, alongar esse ponto até ele chegar lá em cima. Você não pode já fechar o ponto baixíssimo aqui embaixo pra flor não ficar assim virando, ó. Tá? Você faz e alonga. Vou fazer mais um. Já fiz o meu primeiro, né? Então, eu faço um ponto baixíssimo em cada ponto alto da carreira anterior. Vai dar um total de seis pontos baixíssimos aqui. Chegando no sexto, nós vamos fazer o ponto baixíssimo alongado. Ó, tô aqui com o meu ponto na agulha, introduzo lá embaixo. Agora aqui, ó, eu não vou passar direto aqui o fio, a laçada por dentro da laçadinha que tá na agulha. Eu vou puxar esse ponto. Ó, pra ele ficar compridinho assim e depois que ele tiver compridinho que eu passo. Tá? Senão, ele vai ficar entortando. Aí, no próximo, eu já vou fazendo um ponto baixíssimo. E assim a gente vai fazer na carreira inteira. Chegando no último, ó, fiz aqui o meu ponto alongado. Fiquei com um ponto aqui presinho na agulha. E quando eu for fazer o último, nesse caso aqui eu corto o fio. Eu não prendo com ponto baixíssimo, né? Corto o meu fio cru. Puxo essa laçada da agulha, puxo todinho, ó. E daí, eu vou fazer o ponto pegando pela frente. Então, aqui, ó, o fio tá solto, porque ele passou por dentro desse aqui. Então, passando pela frente do ponto baixo, aliás, do ponto baixíssimo, tá vendo? A correntinha tá aqui. Eu tô pegando somente o ponto baixíssimo. Aí, eu passo, prendo aqui o meu fio na agulha e puxo ele por dentro, ó. Viu? Ficou solto. Agora, eu vou introduzir a minha agulha de trás pra frente, pegando aqui onde o meu fio foi, ó. Ele tá vindo de dentro de um ponto baixíssimo, tá vendo? Pegando por trás. Aí, nesse caso, eu introduzo mesmo, pegando atrás do bege também, ó. Enfio no meio. Ó, a minha agulha tá aqui no meio dessa correntinha do ponto baixíssimo. Aí, eu pego o ponto baixíssimo com a agulha e puxo pra trás. Ó. E assim, ele vai ficar igual os outros pontos. Aqui, ele tá mais larguinho, mas na hora de amarrar, de fazer o arremate, eu vou e deixo ele todo igualzinho. E ele fica assim, ó. A nossa florzinha. Aqui, já é ela pronta. Você pode usar pra fazer aplicações, sabe? Em tapete, principalmente em tapete, porque ela é uma florzinha rasteira, olha só. Então, as pessoas não vão ficar tropeçando. No meu caso, eu vou utilizar pra fazer o suplá. Aqui do lado, vai aparecer algumas opções de vídeo pra você assistir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já assiste. Gostou dessa videoaula, encaminha pra alguém. Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e... Bom crochê! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!